Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! É galera, com certeza essa thumb está trazendo muita gente nova para o canal, já vindo coçando os dedinhos para me xingar, calma jovem padauã, calma, isso aí foi só uma cutucada, mas aqui não é canal de flame, aqui nós não fazemos flame, se vier com xingos ou semelhantes já vai ser banido logo de cara, isso aí é só um tapa na cara de canal idiota que fica fazendo flame war aí, fala besteira aqui, se você olhar, cara, não precisa nem olhar muito longe não, vai para ano passado, você vai ver vídeo dos mesmos caras falando que serviço não presta, que é mendigo pass, que quem assina serviço é mendigo e agora está, nossa, meu Deus, agora temos o serviço da Sony, Sony arregaça 700 jogos vindo, meu Deus, uau! Galera, então foi só uma tiradinha com essa galera aí, tá, agora vamos falar sério, cara, que legal em partes que chegou, né, essa nova assinatura, esse serviço da Sony, que era, cara, era iminente que ia acontecer, precisava acontecer, porque a Microsoft está ganhando muito terreno com o Game Pass, querendo ou não, cara, é o futuro, tá ligado? Eu achei interessante também a visão deles de, até o Jim Ryan estava comentando que eles não vão colocar Day One jogos lá, eu acho interessante essa visão, porque, cara, eles prezam, mais ou menos que nem, tá, vamos fazer um comparativo, o que é de entretenimento também, que é o cinema, por que que filmes grandes não entram diretamente no streaming, cara? Tipo, agora estão entrando 45 dias depois, eu acho ótimo, por quê? Porque tem aquele impacto do lucro que vai dar no cinema, o mesmo lucro que vai dar no cinema, você imagina um God of War novo, Ragnarok, ele saindo direto no streaming, ele não vai se pagar tão fácil quanto ele se pagaria sendo vendido, eu acho que o prazo seria de 6 vezes a 1 ano, essa é a minha visão, tá, eu mesmo tenho um Xbox, é a minha visão, existem casos aí, por exemplo, o Forza Horizon, ele vendeu mais de um milhão de cópias em pré-venda que te dava acesso uma semana antes pro jogo, ou seja, funcionou, agora a gente não sabe se, por exemplo, vai se repetir isso, vamos continuar jogos nessa qualidade, a gente não sabe como serão os próximos jogos que virão do serviço, será que eles vão manter a mesma pegada? Isso é uma dúvida que a gente tem, galera. Pessoal, eu não vou reler tudo aqui pra vocês, provavelmente você que chegou até aqui já tá informado sobre tudo que tem aqui, esses são os planos, tá, vai ter o Playstation Plus Essential, que já é o que tem, é, é o Playstation Plus atual, né, não muda nada pros assinantes, pelo que eu vi aqui, tem o Extra, que aí vai ter mais jogos disponíveis pra download, jogos de Play 4 e Play 5, e o Playstation Plus Premium, que vai deixar baixar o jogo do Playstation 1 original, do Playstation 2 e do PSP. O que que eu tava ansioso, cara, que esse Premium chegasse no Brasil, o Deluxe, né, que seria o Plus Deluxe, que era por causa do streaming pra jogar no PC, cara, porque assim, eu vi um canal de Flamengo falando aí, Ê, ninguém gosta de xCloud, ninguém joga streaming, cara, tem que ser muito ignorante, tem que viver numa bolha gigantesca, cara. Acho que a melhor prova é isso aqui, ó. 40% dos jogadores de Xbox no Brasil jogam por streaming, 40%, é, quase a metade dos jogadores jogam por streaming. Cara, streaming tá vindo arregaçando, não adianta falar, ah, fulano testou, não funcionou, ah, Deuteron testou, não funcionou. Cara, quantos vídeos tem aqui no canal? Quem conhece o canal sabe, eu faço vídeo direto, inclusive eu tô fechando o Guardiões da Galáxia pelo xCloud mesmo, tendo um Xbox. Por quê? No xCloud ele roda 60 quadros, no Xbox One ele roda 30. Então, tipo, cara, fora a mobilidade que você tem, você pode começar jogando no streaming e terminar jogando no celular, isso é fantástico. Isso não adianta ficar tentando fazer controle de dano, falando que não era interessante, que não ia vender. Claro que ia vender, cara. Isso é óbvio que ia vender, tá ligado? Tipo, o streaming, cara, tá vindo pra ficar. GeForce Now ele abriu no Brasil em questão de dias, ele já chegou no limite, já não dava mais pra assinar. Dias atrás abriu de novo pra novas assinaturas e já fechou de novo, porque não tem como. Aqui, ó, galera, GeForce Now já tá esgotado, ó. Eu até tentei assinar, não dava, cara. Porque, tipo, foi questão de dois, três dias e já esgotou de novo. Ou seja, cara, o streaming tá pegando. Independente, assim, da sua visão de, ah, eu prefiro jogar no console e tal. Cara, eu também prefiro, mas, velho, tenta jogar um Cyberpunk. Me fala um console que rodaria ele como roda num PC do GeForce Now, tá? Você teria que ter, no mínimo, no mínimo, cara, um PC de ali de seis, sete mil reais. Ou um console de cinco mil reais ali, que seria um PlayStation 5, seria um Xbox Series X, pra você rodar numa qualidade semelhante. Só que detalhe, se você fazer assinatura de seis meses, você ainda tem o Ray Tracing, cara. Isso aqui, o Ray Tracing, como roda no PC, não roda nos consoles, cara. Isso pode falar o que for, mas não roda. Mas, voltando aqui, galera, pô, eu achei sensacional esse plano, achei muito legal mesmo. Eu não tenho PlayStation no momento, assim que eu tiver, com certeza, eu vou assinar. Acho bem legal esse negócio de disponibilizar vários jogos pra download. E a visão da Sony, ela é divergente do Xbox, mas, assim, cara, ela tem muito jogo, principalmente First Party, que ela consegue se segurar sem precisar lançar Day One no console. Pelo menos essa é a minha visão, gostaria de saber a visão de vocês, galera. E eu peço desculpa se alguém se ofendeu aí com a capa. Pessoal que já conhece o canal já sabe do meu senso de humor, que eu faço com bom humor, sem atacar a família das pessoas, sem ir pra aquela baixaria que alguns canais fazem aí. Pelo jeito, tá minguando isso, graças ao bom Deus. Espero que mingo e cada vez mais e acabe, cara. E isso vale pros dois lados, tá? Não tô falando só do lado do PlayStation, não. Do lado do Xbox também tem gente suja do mesmo jeito. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente conhece dois, três canais aí que agem da mesma forma, cara. Sabe? É simplesmente ridículo, mas assim, infelizmente tem público. Enquanto tiver público pra esse tipo de pessoa, vai ter esse tipo de conteúdo, cara. Eu, graças a Deus, aqui quase dois anos de canal, eu consegui formar um público e vem chegando cada dia mais pessoas que entendem que aqui a gente não gosta desse tipo de coisa, a gente não gosta de Flame War. É uma brincadeira ou outra, como eu fiz na Thumb, e tá de bom tamanho, tá ligado? Espero que as pessoas entendam que eu não precise trocar a Thumb, porque senão vai ficar muito sem graça, sabe? Essa é a diferença de você saber brincar com algumas coisas e não ir pro lado sério. Cara, eu continuo assinando meu Game Pass aqui, jogando pra mim tá ótimo. Tô jogando Guardiões da Galáxia, que eu tava juntando uma grana pra comprar, acabei pegando. Eu não assino anual pra mim, acho que não vale a pena. Eu assino nos meses que tá interessante. Seria a mesma coisa que eu faria aqui com o PlayStation também, é que como ele tem muitos jogos e eu não tenho o PlayStation, pra mim seria uma mão na roda, tipo, assinar um ano e, cara, ficar um ano sem precisar comprar jogo. Porque eu ia desfrutar de vários jogos do PlayStation 4, como hoje eu desfruto do PlayStation 3, que eu ainda não joguei. Então eu acho bem legal, mas eu queria saber a minha opinião de vocês. Galera, e aí, o que vocês acharam aí do Spartacus? Veio pra arregaçar? Veio pra ficar mesmo? O que vocês acharam da falta do streaming também? E isso eu confesso que me incomodou bastante, cara. Porque falam assim, ah, mas a Sony não tem arquitetura aqui no Brasil e tal. Cara, ela já tava negociando o Azure da Microsoft pra usar como servidor. Era questão dela alugar. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, cara, ou pregam, não existe essa treta que existe de Flame War, não existe entre as empresas. Elas são, elas têm parcerias, elas fazem parceria em várias áreas, inclusive na área de computação na nuvem. Então a Sony, com de toa, não sei nem se fora, se ela não usa também o Azure da Microsoft, se ela já usa. Mas isso é questão de você pesquisar, você vai ver que tem os servidores prontinhos ali da Microsoft. Era só ela pagar, infelizmente pra ela, não é viável fazer pro Brasil ainda. Mesmo ela tendo vários exemplos, que aqui tá muito bom, assim, que o mercado da xCloud tá crescendo muito no Brasil. A gente não tem números oficiais, infelizmente, mas a Microsoft vem investindo pesado. Tanto que a qualidade tá ótima. Quem acompanha o canal sabe que, cara, pelo menos uma vez por semana eu tô postando alguma coisa de xCloud aí, jogando, testando um jogo. Ou eu sou muito privilegiado de ter uma internet de fibra e não ter lag nenhum, cara. Ou por morar em São Paulo, não sei. Porque eu sei que tem lugares que a internet é muito fraca, como é o caso do meu amigo Bythread. Que a internet dele é fraquíssima, não dá pra rodar. Algumas pessoas também ficam muito longe dos servidores, então dá aquele lag. E se infelizmente acontecer, aí precisaria dimensionar servidores pra outros lugares. Eu sei que os servidores da Microsoft estão em São Paulo, então acaba sendo um privilégio pra nós. Mas pra quem tá, por exemplo, no Nordeste, ali de repente é mais difícil ali acessar. Mas, cara, isso é com o tempo, tá ligado? Tipo, a gente nunca imaginava... Dez anos atrás a gente nunca imaginava que isso ia acontecer. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Não vou me estender mais. Espero que esse vídeo não dê treta. Eu acho que não vai dar porque eu conheço o público do meu canal. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado também pelo feedback que vocês me deram no vídeo anterior, tá ligado? Que a galera comentou ali do... Que tá aqui no canal, independente do... Se eu posto jogo indie ou não, que é o pessoal que gosta mesmo do conteúdo do canal. Cara, eu fico muito feliz com isso. Um grande abraço pra vocês todos. Não vou citar todo mundo aqui, que senão eu acabo esquecendo alguém. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho